Olá, eu tenho recebido tantas dúvidas nesses últimos dias, na verdade já faz muito tempo que eu recebo dúvidas, por isso que eu preparei o curso completíssimo para você, mas ainda assim as pessoas têm dúvida. A dúvida mais pertinente, a que mais apareceu, Ângela, eu preciso de ferramenta para fazer o curso de personalizados de luxo? Teoricamente não, esse personalizado não vai nenhuma ferramenta, tesoura e cola quente, tá? Vou pôr para cá. Esse porta-joia, tesoura, para cortar a fita, cola quente e dedo. Esse personalizado, também só tecido, cola, tesoura, resolvido. Esses chocolates, nada de ferramenta. Ângela, mas e se eu tivesse uma silhuete? Seria melhor? Com certeza, porque você faria coisas diferentes. Olha só, esse mini cenário, ele imita esse mini cenário aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Esse mini cenário aqui é de lata. Esse mini cenário aqui é de papel. Dá para fazer na mão, no estilete, com régua? Dá. Gente, silhuete não existia, ou qualquer plotter de recorte não existia há pouco tempo atrás. E nós fazíamos tudo na régua, no estilete, não é mesmo? Se você tem paciência, faz. O que a plotter contribui? Essa é a plotter de recorte. Essa é a minha silhuete. Existem várias marcas no mercado. Eu recomendo a silhuete, porque o software dela é mais completo. Depois você pode olhar no YouTube, que você vai entender do que eu estou falando. Digamos que você receba uma encomenda e a mãe quer 10 dessas unidades. Obviamente que produzir com a plotter de recorte vai te dar mais produtividade. Mas se você é uma mãe, uma avó que quer fazer uma festa intimista, e vai fazer duas, três unidades, resolvido. Faz na mão e fica perfeito. O que não dá para fazer na mão, são assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, talvez. Esse abacaxi, que ele tem esses cortezinhos ovaladinhos. Se você vai fazendo estilete, leva muito tempo, demora. Aí é um corte mais delicado. Ou uma outra caixinha mais miniatura. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Eu não peguei muita coisa aqui. Por exemplo, esse tapetinho que vai embaixo da casinha, ó. Isso aqui, uma plotter faz. Ou uma tesoura decorativa também. Enfim. Então, vamos entender um pouquinho disso tudo? Vou te mostrar ainda nesse contexto de ter a plotter de recorte ou não ter a plotter de recorte. O que eu falo lá no curso? Se você se aperfeiçoar, estudar o programa, né? Seja um Photoshop, seja um CorelDRAW, ou o próprio software da plotter, da Silhouette. Você consegue criar o seu projeto original. Algo que ninguém tem. E isso lhe tira da concorrência. Quando você apresentar o kit, falando agora para os empreendedores, certo? Falando para aquelas que têm a plotter, que querem investir, que querem seguir nesse segmento. Na quarta-feira, amanhã, você vai ver a página onde você pode comprar o curso. E tem inúmeros depoimentos. Veja os depoimentos das alunas. Veja o que elas dizem de estudar à distância. Veja o que elas dizem de ter o seu próprio kit e apresentar para as mães. Porque vale a pena você ter um kit diferente. Criar algo que ninguém tem. Te torna diferente e você sai da briga de preços. Eu entendo um pouquinho de CorelDRAW. Não sou experto. Mas alguma coisa eu entendo. Eu vi uma embalagem na internet, achei linda. Mais ou menos imaginei como ela era. E criei esse box cake. Até o momento, você só tem na Angelina. Obviamente que eu vou disponibilizar o molde. E daqui um pouco isso eu dissemina na internet. Então, conhecer os programas faz com que você crie projetos diferenciados. Projetos originais que as pessoas, seja a mãe, seja a decoradora, encontrem só com você. Agora eu preciso explicar de uma forma geral. Se você já domina o assunto, me dê licença agora. Porque eu tenho muitas seguidoras que estão iniciando nesse negócio agora. E querem entender algo que para elas ainda é desconhecido. Vamos lá. Eu lancei essa casinha. É um dos moldes mais vendidos na minha loja. Essa casinha. Essa casinha você pode fazer com régua, tesoura, estilete, tesoura decorativa. Não precisa nem da silhuete. Mas eu tenho molde tanto em PDF quanto na versão estúdio para silhuete. O que você precisa? Essa minha casinha aqui é só molde. Você vai comprar... Vamos pôr ela para cá. Separei aqui tudo para você entender bonitinho o que eu quero lhe dizer. Você compra o papel de scrap. E corta. Qualquer molde você corta com o papel já decorado. O projeto já fica decorado. Está vendo essa casinha que ela tem uma estampinha? Duas estampinhas. São papéis de scrapbook decorado que você corta e o projeto fica pronto. Esse vídeo é para responder as dúvidas das pessoas que desejam comprar o curso de personalizados. Então eu vou falar muito sobre isso aqui. O curso é personalizados de luxo e scrapfest. Praticamente metade do conteúdo é personalizados de luxo, metade do conteúdo é scrapfest. Você vai ter inúmeras... Uma lista, três listas de ferramentas, de fornecedores, de lojas online, de lojas atacadistas para comprar. Tanto ferramentas, quanto papel, quanto acessórios. A listagem é completa. Isso é bônus para quem comprar o curso. Você vai ganhar mais de 20 moldes bônus. Esses moldes você vai conseguir montar... Olha só, por exemplo, a caixa Milk da Bela e da Fera é um molde bônus. Porém, você pode cortar aquela caixa Milk em qualquer cor, em qualquer estampa e fazer muitas outras versões. Com os moldes que você vai ganhar, você já sai disparado fazendo muita coisa. Ok? O que mais que eu quero lhe falar? Vamos lá. O que que a plotter faz, o que que a impressora faz? Se você comprar o papel estampado, tendo molde, você corta... Até esse abacaxi, você poderia cortar estampado. Porque você tem o molde. Você corta o que você quiser tendo molde. Papel branco ou papel estampado. O que que a Silhouette faz? Corta. Ela corta o molde. Como é que ela corta? Ela tem uma navalinha, uma agulha de corte. Essa agulha, você regula a profundidade dela pra cortar papel mais fino, papel mais grosso. Ah, quem diga que ela é um bicho de sete cabeças? Não é. Ela é a paixão da nossa vida. No início, a gente tem vontade de jogar ela pela janela? Tem. Por quê? Porque a gente não conhece. Tudo que é desconhecido, é difícil. Mas se você entrar no YouTube antes de comprar, tem inúmeros vídeos. Eu sugiro que faça um cursinho. Tem cursinhos disponíveis por valores simbólicos. R$150,00. Você faz um curso completo. Aprende o software. Não precisa nem aprender CorelDRAW e Photoshop. Aprende tudo dentro do software. Então, a Silhouette, ela corta. Qual é a melhor? A que pega papel tamanho 30x30. Porque se você quer produtividade, esse tamanho de papel rende mais. Vamos adiante. Existe a Portate, que é a menorzinha, que só entra papel de tamanho A4. Aqui. A Portate existe, só entra tamanho A4. Eu tive a Portate anos. Anos eu tive ela. Depois eu quis melhorar os vídeos pra vocês, comprei a Camel. Então, se você é um artesão que quer ter produtividade, você vai pra Camel e vai comprar, inclusive, várias bases. Essa aqui é a base. Ela é colante. Ela acompanha a Silhouette. Você vai colocar sua folha aqui em cima pra cortar. Enquanto você vai depilar, que a gente chama o destacar. Isso aqui nós temos um projeto aqui cortado, que eu vou descolar ele com você em seguida. Eu sugiro pros artesanos ter mais de uma base. Porque enquanto você vai descolando aqui, ela tá cortando o outro ali. Você pode empilhar duas, três pra descolar, pra destacar. Enquanto ela vai cortando. Você só coloca ela repetir, trabalha, repetir, trabalha, repetir, trabalha. E ela vai produzindo pra você e você aqui paralelo fazendo isso. Uma coisa que eu acho bacana falar é que além da Silhouette de Recorte, existem essas ferramentas. Esses furadores, que a gente pode fazer os tags. Isso aqui é maravilhoso por quê? Porque você aproveita tudo quanto é toquinho de papel que sobra, você aproveita. Olha aqui esse tag. Ele é dois... Tu corta com um círculo. Dois tamanhos de círculo. Você aproveita os cantinhos, os restinhos de papel. E aqui você pode colocar um tema, colocar um outro tagzinho do tema. Também dá pra recortar estampadinho. Então, isso aqui, trabalhando paralelo com a Silhouette, ele dá uma grande produtividade. Agora, vamos lá, voltando à fala do programa. Se você conhece um pouquinho de Corel, se você conhece Illustrator, Photoshop, você se destaca ainda mais. Por quê? É o caso da minha sobrinha, da Moca Personalizados. A Moca, ela é design gráfico e tem vários projetos lá na loja. A Angelina tem loja de moldes, pra quem não sabe. E lá você compra kits, vários kits. Nós fizemos uma festa juntos, um chá de bebê, no tema aviador, pro Joaquim. Tudo a Mônica criou a estampa. Ela cria a estampa lá no programa, imprime na impressora. A impressora que mais produtiva é... Deixa eu tirar isso da frente, que vai te atrapalhar, pra que eu quero te parar. Deixa eu trazer isso pra cá. É essa impressora que tem o cartucho externo. Aqui dentro tem quatro cartuchos de tinta, que rende muito. Lá no curso você aprende sobre qual é a ideal, qual papel ideal comprar. Então, aqui você imprime projetos exclusivos estampados, tá? Quer ver uma coisa? Olha essa fofura. No vídeo de ontem, aliás, de segunda-feira, eu mostrei pra vocês uma decoração da festa Flamingo. A Mônica desenvolveu pra essa cliente toda a coleção Flamingo. Tá aqui a caixinha luxo, o Flamingo de acrílico, o tapetinho, a rendinha, o lacinho, tudo bem fofo. Não tá lindo ali? Como é que a moca fez? Ela imprimiu na impressora. Vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó? Esse pontinho, um risquinho aqui? Espero que vocês estejam vendo. Tem um pontinho, uma outra marcação, outra marcação. Isso aqui chama marca de registro. Porque essa é a dúvida de todo mundo. Mas como é que ela cortou certinho no lugar? Como é que ela não cortou fora? Por quê? Porque quando se cria o arquivo, a estampa, vamos dizer assim, a gente leva esse arquivo pra dentro do software da Silhouette e coloca as marcas de registro. Ai, Ângela, parece tão difícil. Será que eu vou aprender? Olhem na quarta-feira o depoimento da Rosângela. A Rosângela tem 60 anos e ela desenvolve muita coisa. Muita coisa ela compra, muita coisa ela desenvolve. E ela faz tudo sozinha, tá? Não pensa que tem filho e que tem neto pra ajudar. Tem filho e tem neto, mas não ajuda a fazer isso especificamente. Então, você vai conseguir. Não é difícil de aprender. Então, depois que a Silhouette gerou as marcas de registro, daí, da Silhouette, você manda pra impressora. Entendeu? Primeiro, você cria o projeto. Pode criar em Core, em Photoshop ou no estúdio da Silhouette. Coloca as marcas de registro e envia pra impressora. Pode guardar essas folhas. Não precisa voltar e cortar na hora. Tendo a marca de registro e tendo o arquivo salvo no seu computador, você pode, o ano que vem, receber uma encomenda de novo desse Flamingo, puxar o mesmo arquivo, imprimir e cortar, que vai dar certo. Desde que você salvou o arquivo original. Então, tá aqui a caixinha bem linda. Você regula, depois que a navalha tá regulada, pra essa espessura de papel. Tá aqui a embalagem linda, maravilhosa, pronta. É só dobrar nos vincos e você vai montar a sua linda caixinha. Não vou perder tempo aqui agora fazer isso, mas é só pra te dar uma noção geral. Então, Silhouette corta, impressora imprime. Que óbvio, eu ia falar isso, né? Mas é que muitas pessoas perguntam. A Silhouette imprime e corta? Não, a Silhouette corta. A impressora é que imprime. Vamos lá, gente. Existe papel de scrap liso. Existe papel de scrap estampado. Existe no tema que você quer. Eu fiz até um material, um scrap luxo, pra mostrar no curso pra vocês do tema Paris. E usei papel Paris. Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso daqui, pra te falar outras coisas. Quero te mostrar a patrulha canina. Também da Moca Personalizados. Tá aí, ó. Fofura. Tá vendo? Cheio dos laços, cheio dos mimos. A Moca criou o projeto. Gerou marca de registro. Mandou imprimir. Voltou pra cá. Cortou. Tá aqui a embalagem. É só montar. E fazer a customização com toque de luxo. Ou com toque mais simples. Fica a seu critério. Reforça. Aí, os tagzinhos. Ela tira tudo também de carona. Vai encaixando até dar certinho. De novo, falando sobre... Olha aqui a casinha. Que amor! A casinha do nosso Uauau. Olha o laço lindo. Olha que fofura. O tag com o laminado prata embaixo. O nome da criança. Olha que amor. Não sei se você tá vendo. Samuel. Fica uma fofura. Tá aqui a casinha recortadinha. É só vim cá. Colar. Montar. Gente, isso aqui tirou a Rosângela da depressão. Do fundo da cama. Que a família ia lá. Olha o depoimento dela. A família ia lá. A Rosângela te levanta. Ela não queria levantar. Ela não queria levantar. O dia que ela descobriu os personalizados. Ela virou a noite. Ela esqueceu de comer. Ela voltou a viver. Voltou a sorrir. Porque isso aqui ajuda. É uma terapia. É maravilha. E ganha dinheiro também. A Moca começou devagarinho. Já despacha pro Brasil todo. Fez uma festa linda esse final de semana. Faturou legal. Muito joia. Novamente. Sobre ter habilidade. Então a Moca criou esse. Inspirado na internet. Tem muita coisa. Não tinha molde disponível. Ela começou a quebrar cabeça. Quebra cabeça. Que o forte. Da patrulha canina. E isso aqui é um quebra cabeça. Quanto mais elaborado o seu projeto. Mais distante da concorrência. Você fica. Então essa é a minha palavra de guerra pra vocês. Estudem. Aperfeiçoem. E vá mais longe. Também amanhã. Veja o depoimento. Da menina que chama Jamile. Ela mora em Sydney na Austrália. Ela queria muito fazer a festa da filha. Não tinha conhecimento. Comprou o meu primeiro curso. Que era só descreve festa. Montou toda a festa. No tema Jardim Secreto. Se apaixonou tanto. Recebeu tanto elogio. Que encontrou a profissão da vida dela. Ela já decidiu que é com isso que ela vai trabalhar. E está hiper feliz. Então gente. Aqui tem um universo a ser explorado. Um universo. Depois. Obviamente. Você vai ter que entender de precificação. Como colocar preço nas suas peças. Como obter margem de lucro. Porque se você vai fazer disso um negócio. Você também precisa pagar os seus custos. Básicos. Ter margem de lucro. Pra você pagar as suas coisas. E reinvestir no seu negócio. Então isso é um outro assunto. Lá também tem uma aula sobre precificação. Uma sugestão pra você abrir o MEI. O Bico Empreendedor. O CNPJ pra Bico Empreendedor. Você consegue comprar com o CNPJ. Tem lojas que só vêm com o CNPJ. Você consegue emitir nota. Pra despachar por transportadora. Quando despacha volume. Tudo isso tem lá no curso gente. Vamos lá. Pra quem é o curso Angela? Pra vários segmentos. Seja pra você mamãe. Que quer fazer a festa da sua filha. Seja pra você vovó. Que também quer fazer. Vejam o depoimento da Dona Sônia Vilela. Meu Deus. Me encantei. A Dona Sônia é 71 anos. Fez a festa da neta da princesa Ariel. Apaixonante. Vejam lá. E vocês vão entender o que eu tô falando. Pra que idade é esse curso? Livre. De 18 a 71. Como diz a Dona Sônia. Certo? Que mais? Ah Angela eu moro no exterior. Eu posso comprar? Pode. A plataforma aceita pagamentos internacionais. Só a minha loja de molde que ainda não está no modelo internacional. Porque as taxas são um absurdo. Então eu ainda não coloquei. Mas o que que as meninas fazem? Me enviam um e-mail e diz. Angela eu quero o kit tal, o kit tal e tal. Representa X reais. Eu transformo pra moeda da pessoa e envio uma fatura via PayPal. Então eu vendo molde também pra todo o exterior. Toda semana tá indo molde pro exterior. Vamos ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ah Angela, quanto tempo eu tenho pra estudar? As pessoas estão preocupadas com isso? O curso ele fica disponível um ano. Isso é padrão do mercado. O curso fica disponível um ano. Eu resolvi deixar dois anos. Mas vou te dizer que em um mês você já viu, já reviu, já cansou de ver. Já tá trabalhando, já tá lá na frente. Se tiver alguma dúvida, volta porque o acesso é seu. Ok? Vamos ver o que mais eu posso te falar a respeito. Ah Angela, e quando que eu posso comprar? Só, você vai ter três dias de compras. Essa turma vai ser limitada. Porque eu quero dar uma atenção bem especial. Eu quero ajudar vocês a dar um up. Assim como eu ajudei a primeira turma. Que eu olho pros depoimentos delas. E vejam quanto elas estão empreendendo. O quanto elas estão faturando. Isso me deixa muito feliz. Essa é a minha missão de vida. Gente, eu não dependo disso aqui pra viver. Um dia eu vou viver na Angelina. Hoje eu ainda tenho um trabalho. Que trabalho muito, viajo muito. Que paga minhas contas. Isso aqui começou tudo por um hobby. A missão de vida é ensinar. Chorei com diversos depoimentos. Vocês vão ver o depoimento dessas mulheres. Eu tô realizada. Essa é a bem da verdade. Então, essa turma é limitada. Você corra e garante a sua vaga. Amanhã de manhã, oito horas, a página de vendas vai estar disponível. Lava os exercícios, os depoimentos. Assiste o meu vídeo explicativo. E corre pro abraço. Vem fazer parte dessa turma. Entrar pro grupo de WhatsApp. Nós vamos ter encontro ao vivo também. Via internet. Pra gente bater papo, se conhecer melhor. Meus amores. Eu acho que brevemente pra esse vídeo era isso que eu queria lhe falar. Tem muita coisa pra você aprender. Muita coisa. São mais de 40 aulas. Mais de 20 moldes que você já baixa. Você pode assistir o curso pra aprender pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Os moldes é que você obviamente vai baixar no computador. Meu Deus. Eu espero não ter deixado passar nenhuma dúvida muito pertinente. Tô aqui processando meu cérebro. Mas eu acho que é isso. A grande maioria era entender o que uma faz, a outra faz. Escreve festa. Tem muita coisa que dá pra fazer na tesourete. Dona Sônia fez tudo na tesourete. Mas se você for empreendedora e quer fazer em quantidade, tem que cair pra uma aposta de recorte. Ok, meus amores. Acho que é isso. Beijo no coração a todas. Nos vemos amanhã. Fica ligada nas redes sociais. Aqui no YouTube. Lá na fanpage. Lá no Instagram. Lá no Instagram.